Em audiência hoje na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda disse que o Brasil está preparado para enfrentar o agravamento da crise econômica internacional. O repórter Paulo La Salve acompanhou o discurso de Guido Mântega e tem as informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, afirmou que a crise econômica internacional mudou de perfil, mas o Brasil continua preparado para enfrentá-la. Com a economia dos Estados Unidos derrapando, o Japão em recessão e países como Espanha, Portugal, Grécia e Itália sendo socorridos pelo Banco Central Europeu, o mundo se arrepia com o retorno da crise econômica internacional. E agora a crise, segundo o ministro da Fazenda, passou do sistema financeiro para os países que estão cada vez mais endividados. Ela pode se agravar ou se manter como está durante anos, de acordo com Guido Mântega. Nos dois casos, o Brasil está protegido pelos seguintes motivos. O Plano Brasil Maior, que prevê redução de impostos, incentivos à indústria nacional e às exportações. Um mercado interno com forte poder de consumo, reservas internacionais de 347 bilhões de dólares, dinheiro que pode ser utilizado como crédito na economia do país e a diminuição dos gastos do governo. Estaremos controlando gastos, aumento de gastos, nós fizemos um contingenciamento forte e nós gostaríamos que os demais poderes nos ajudassem não fazendo propostas que aumentem gastos nesse momento, de modo a mantermos um fiscal forte. O Brasil está hoje bem preparado para suportar até um agravamento da crise. Mântega também defendeu o deslocamento do mercado interno brasileiro do resto do mundo por meio da valorização da produção nacional e da indústria, através de planos como o Brasil Maior. Isso evitaria na visão de Mântega uma contaminação externa. Mas o ministro não descartou novas medidas. Se for necessário, nós temos as condições de tomar medidas e nós vamos convidar o parlamento que nos ajude a moldar essas medidas e fazê-las em conjunto.